Na questão da eficiência, da implementação de novas infraestruturas, os nossos clientes, por assim dizer, em 2016 foram capazes de reduzir 70% das suas emissões, apenas com a adoção de novas tecnologias. Do gás. Para dar alguns exemplos, nós usamos o calor que é feito para a indústria. O Ceará é 24 de 11, só aqui nesse congresso de logística. E dali é o que faz o Libras. Por exemplo, o uso do calor gerado na produção industrial para o aquecimento de casas. Por exemplo, 60 mil casas hoje na Holanda já estão dentro desse conceito de greenhouses ou casas verdes. Greenhouses, casas verdes.